Música Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do sistema Canção Nova de Comunicação, a minha saudação a todos vocês. Hoje, dia 7, nós estamos numa terça-feira e eu lhes falo sobre o Sínodo dos Bispos. De fato, eu já estou em Roma participando também da Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos sobre os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. A abertura do Sínodo foi no domingo passado, no dia 5, em Roma. O Papa fez a abertura junto com os padres sinodais, com os participantes do Sínodo, que são cerca de 250 pessoas. O Sínodo tem duas sessões de trabalho, uma de manhã e outra tarde. E é um tempo de muito ouvir, ouvir os participantes do Sínodo, que naturalmente tem um tempo limitado para falar, 5 minutos, é intervenção de cada um, todo mundo tem que poder falar. E depois a gente entrega o texto da fala para a Secretaria do Sínodo para elaborar uma grande síntese sobre tudo aquilo que foi falado. Nós temos como texto de trabalho o Instrumentum Labores, assim chamado, o Instrumento de Trabalho do Sínodo, que foi elaborado ainda antes do Sínodo, claro, para que todos os participantes pudessem se preparar. E este é o texto sobre o qual nós estamos fazendo as intervenções, as reflexões. E onde estão retratadas, naturalmente, as grandes questões que estão sendo abordadas no Sínodo. É muito bom se você acompanhar o desenrolar do Sínodo pelos meios de comunicação ligados à igreja, tipo a TV Canção Nova, por exemplo, ou a internet, tantos sites ligados à igreja, onde você pode encontrar notícias abundantes sobre aquilo que vai sendo dito no Sínodo, porque assim você também se informa. Em geral, os meios de comunicação da grande mídia não é que vão falar muito do Sínodo, se falarem, tudo bem, mas às vezes apresentam alguma coisa mais pitoresca, mais caricatural, um cardeal de chega de bicicleta no Sínodo, ou alguém que disse alguma coisa diferente. Mas a questão do Sínodo é muito séria, são os grandes desafios que a família enfrenta, e a palavra da igreja, ou seja, a evangelização. E por isso, o conjunto das questões tratadas no Sínodo está ligado ao conjunto dos problemas da vida da família. Para começar, a própria palavra de Deus sobre a família, o que a Bíblia diz sobre a família, o que a igreja diz sobre a família, como isso é acolhido, como isso repercute, que importância tem, se é acolhido ou não é acolhido, quais são os problemas, qual é a causa, porque a palavra de Deus não é acolhida, sobre as questões da família, do casamento. Então, é um conjunto de problemas muito sérios, portanto, que está sendo tratado no Sínodo, aquilo que no texto de trabalho se chamou o Evangelho da Família, a boa nova sobre a família, que nem sempre é compreendida, ou nem sempre é bem acolhida, ou na prática não é observada, não é vivida. E por isso, a igreja se pergunta nesse Sínodo, o que podemos fazer? O que a igreja pode fazer para ajudar os casais, as famílias a acolherem bem, a viverem bem aquilo que vem da palavra de Deus, da mensagem do Evangelho sobre a família e o casamento. Um outro conjunto de desafios sobre os quais o Sínodo trabalha é aquilo que nós podemos falar como propostas pastorais sobre a família. E as propostas pastorais dizem respeito justamente ao trabalho da igreja com a família, em relação à família, claramente com vários objetivos. O trabalho pastoral é para ir de encontro às situações, às necessidades, para socorrer, para amparar, para encorajar, para orientar, enfim, é o trabalho do pastor. A igreja é pastora em nome de Jesus Cristo. E é boa pastora e quer ser boa pastora também para as famílias, para os casais. Por isso o trabalho pastoral da família. E também aí nós temos vários desafios. Por exemplo, também a questão da responsabilidade dos pastores e a responsabilidade do casal, dos pais, na família. Como isso é assumido de fato? Ou então, como acontece a vida cristã, a vida da fé na família, coisas que muitas vezes hoje estão esquecidas e a gente precisa recuperar, nós entendemos que a família é uma obra de Deus. E se ela não é vivida na ótica da fé, na ótica de Deus, dificilmente a família consegue perseverar na sua vocação e na sua missão. Mas existem tantas coisas bonitas também sobre a família, que nem sempre são divulgadas. São mais divulgadas as coisas menos bonitas, os problemas, os escândalos, e, enfim, os aspectos mais dramáticos da família. Enquanto há tanta coisa bonita, há muito casal que vive bem, há muita família bonita, há muitos filhos felizes, junto com os pais, que vivem bem. E, portanto, onde a família está cumprindo bem a sua missão. Como nós podemos tornar isso mais evidente? Como aumentar o número das famílias que vivem bem, que vivem felizes? Eis mais uma preocupação pastoral da igreja em relação à família. Pois é, quantas coisas nós temos a falar sobre a família. Acompanhe o sínodo. Eu vou encerrando aqui a minha palavra, mas fica com você, então, a minha recomendação. Acompanhe o sínodo também nesses próximos dias. Nós estamos ainda no começo e o sínodo vai até o dia 19 e muita coisa vai ser falada, refletida sobre o sínodo. Na próxima semana, nós falaremos mais. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Bíblia e Espírito Santo, amém. A Bíblia e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto